Em Senegal, 20 pessoas morreram, 24 ficaram feridas quando o caminhão colidiu com o autocarro de passageiros esta segunda-feira, anunciou o governo. A Câmara Democrática e o porta-voz militar, Antony Muala Shaoui, disse que no domingo uma explosão matou pelo menos 10 pessoas e feriu 39 outras em Igreja Pentecostal, na cidade de Cassinde, em província do Caivo Norte. A África do Sul, o reino sul-africano, caiu na segunda-feira, enquanto os investidores se preocupam com o agravamento da crise elétrica no país. Para muitos sul-africanos, a crise significa passar horas por dia sem eletricidade. Senegal, a oitava edição dos All Africa Music Awards, realizou-se no Senegal, no domingo, a primeira organizada num país francófono. O cantor costamarfinense Didi Bi ganhou a melhor canção do ano com Rap Atala. África do Sul, Vinhedo, na cidade vinícola sul-africana, Stellenbosch, virou para um exército de cerca de 500 patos corredores indianos para manter o terreno livre de pragas.